Próximo produto que nós vamos comprar agora, galera, é Vênis. Nós vamos comprar agora o Vênis Crystal White, né, gel, passar aqui no caixa agora, beleza? Voltando do trabalho agora, né, nossa, que sol, velho, a gente vai ler é boba caramba, vou clarear o vídeo aqui, aí passei no mercado ali rapidão, comprei os ingredientes, passei na farmácia, comprei a outra parte dos ingredientes e bora aproveitar esse sol aí, né? Ai, essa vida tá muito dura. Trazendo mais um vídeo pro canal dessa vez, como clarear seus videogames. No caso aqui eu vou usar o meu FET, certo? Vocês sabem quem assistiu a recuperação dele aí, tá aí o card aí, quem quiser assistir, beleza? E tem alguns também, alguns memory cards, vou mostrar pra vocês, esse aqui até tá danificado, mas é o memory card que eu quero deixar clarinho, certo? Tá bem antigo, né? O vídeo vai ficar um pouco demorado, galera, porque a diferença aqui do canal aqui, que eu gosto de explicar exatamente como funciona certinho, os perigos, os riscos. Eu vejo, ah, pessoal, ah, quer resumir o vídeo, mas não coloco os detalhes. Aí o que acontece? Você vai fazer na correria, acompanhando o vídeo rápido, vai acabar fazendo merda, estragando o seu console de uma forma... Ah, mas não há risco de estragar? Qualquer procedimento que você faça é por sua conta e risco. Vou repetir, qualquer procedimento que você faça na sua casa, eu não me responsabilizo pelos danos que você venha a causar no aparelho ou até em você, né? Eu vou dar alguns detalhes aí sobre isso. Mostrar pra vocês aqui detalhadamente os memory cards, ó. Memory cards tá em bom funcionamento, mas está amarelado, ó, original, certo? Mas tá amarelado devido ao tempo, né, galera? Ao tempo, o tempo é implacável, né? Memory card, quero clarear os memory cards também, certo? Tá aqui o outro memory card também, tá menos do que esse, mas também tá amarelado. Quero deixar o meu videogame mais original possível, né? A cor, lógico, né? Vou botar aqui. E vou mostrar o videogame pra vocês que tá bem amarelado, galera. Aqui a parte de baixo até que não tá tão amarelado como a parte, como as outras partes aqui, como a parte de cima, que tá bem amarelado também. Eu vou deixar a foto também, tudo certinho. Mas eu vou explicar algumas coisas pra você em relação a isso. O pessoal faz no YouTube primeiro, ele vai lá, pá, e coloca diretamente no videogame. Como você vai usar um processo químico pra poder fazer isso, há risco de manchar se o videogame... Já vai ter risco de manchar com o videogame limpo. Imagine se aí o videogame tá limpo, né? Então, primeiramente, vamos higienizar o videogame, tentar tirar o máximo possível de gordura, porque vocês não sabem o próprio oxigênio, o ar, né? O que o ambiente em volta da gente também tem gordura, né? Então vai acabando colando aí com os anos aí um pouco na carcaça. Vou mostrar a diferença pra vocês a parte de dentro do videogame. Se vocês notarem, ela tem uma coloração mais clarinha, tá vendo? E a parte de fora tá bem amarelada, né? Me incomoda porque é um videogame que tava guardado há muito tempo e agora eu voltei a jogar e consegui recuperar ele, né? A galera que acompanha o canal viu recuperando ele, viu os detalhes. É um videogame que pra mim também é muito raro, porque é um videogame que tem as entradas e saídas ao de vídeo fora a saída comum, né? Ainda tem aí o paralelo. Então é um videogame que eu tenho muito carinho e quero recuperar com vocês, belezinha? Vou dar mais uma aproximação aqui no videogame pra vocês darem um detalhe melhor de como ele tá amarelado, ó. Preste dar bem atenção aí nos detalhes. Eu estou na minha cozinha mesmo, galera. Eu uso a minha pia pra poder fazer as experiências do laboratório do Dexter, né, galera? Tá aí, ó. Beleza? Então eu vou passar mais algumas explicações antes de prosseguir. Prosseguir. Eu comprei alguns produtos pra poder fazer essa brincadeira aí pra mostrar pra vocês, né? Eu comprei, deixa eu amassar. Eu tô desamassando o papel que eu tenho mania de amassar o papel e jogar dentro do... Dentro da mochila. Correto? Eu vou só simplificar aqui o papel pra não ficar muita informação, vocês poderiam ler só o necessário, correto? O valor que eu comprei aqui é um valor muito baixo aí pro procedimento a ser feito, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Aí, pronto. Já dou uma resumida no papel. Aqui, ó. O valor, certo? O valor pago aqui, ó. Dinheiro. Tá vendo? 1,40 cada uma dessa aqui. Eu comprei água oxigenada fator 40. Eu não vou mostrar a marca porque eu não tô ganhando pra mostrar a marca, então... Fator 40. Eu vou só ler aqui. Água oxigenada cremosa volume 40, né? Então eu não vou mostrar a marca. Vou mostrar que é um potinho pequeno, correto? Vou deixar que eu me dá um patrocínio aí, eu mostro. E comprei também o Venice. O Venice não tem como correr porque o Venice é o Venice. O Venice não tem outra marca igual essa aqui, né? Mas tome... Ó, Venice. Vocês não estão me dando nada não. Vocês me dão uma moeda aí, velho. Tá foda. Então, o valor do Venice foi R$4,79. E o valor das duas águas aí, o valor de R$1,40 a unidade. Cada potinho desse foi R$40. O que vamos precisar é um pote desse. A gente vai usar um... Ó, apareceu a pôr aqui. Ó, corta. Cortou? Cortou? Ah, tá. Vai precisar de um potinho desse, né? Um pote de 70ml, correto? 70ml. O Venice, correto? E vamos precisar de um pincel, correto? Pincel... Galera, lembrando, pincel limpo, tá? Compra um pincel. Um pincel é um real e pouco, é R$3. É barato o pincel. Pode comprar um pincel vagabundo. Pra poder misturar o produto, não vamos utilizar nenhum vidro, nem copo, nem nada dentro de casa, não. Eu vou utilizar essa garrafa de Guaraná Natural, que eu também não vou mostrar a marca. Eu vou cortar e fazer um copinho, correto? Ah, lembrando a vocês, se você for criança de menor, né? Ou de menor, use, né? Peça ajuda do papai e da mamãe, beleza? Agora, se você for de maior e não tiver capacidade, peça ajuda do seu avô aí, de uma pessoa que tenha mais capacidade aí, não... Depois... Ai, cortei meu dedinho! Ai, Michael, cortei meu dedinho, seu lixo! O problema é de vocês, já falei pra vocês. Isso é conta e risco de cada um. Pronto, fiz um potinho aqui, não preciso mais que isso. Correto? Só que antes de fazer a mistura, galera, a gente vai lavar tudo. Então, vamos mamar. Ó, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Não deixe nenhuma parte metálica do aparelho pra antes de começar a lavar. Então, desmonte o aparelho de todas as partes metálicas. Isso aqui é coisa, eu não vou precisar desmontar isso aqui, não. Né? Não, eu vou desmontar, eu vou desmontar. Ó, desmontar que depois vai dar trabalho de secar. Quero quanto menos coisa pra me secar, melhor. Parte metálico não quero molhar, não. Acho que se tirar só essa parte aqui... Eu tiro aqui, rapidão, tem... Tem rolo, não. Lembrando, cuidado pra não perder nenhuma peça. Pronto, eu tiro essa parte aqui. Ok, agora não tem mais nenhuma parte letal, certo? Vou destacar os botãozinhos, que eu vou fazer separado deles. Vou lavar a carcaça, pra quê? Pra poder reação química ali, não ter reação junto com a gordura aí que fica no aparelho. Então, o bom é lavar tudo, entendeu? Lavar tudo antes de prosseguir com o procedimento. Olha, tem até uma mola que caiu aqui, eu não tinha visto. A gente tira as partes metálicas do aparelho toda, né? Toda a parte metálica. Antes de prosseguir, correto? Ok, vamos deixar desmontar tudinho aqui. Isso que eu falo pra vocês, que é um procedimento pra fazer sem pressa. Porque você vai fazer uma vez só e quanto melhor você quiser, melhor vai ser o resultado. Então, com quanto mais paciência, melhor vai ser o resultado do feito, né? Até que eu vou vendo que o bebê aqui tava precisando de uma... Tava precisando de uma lavada, porque ele tá cheio de... Cheio de pó, sei lá... Gordura, né? Tava, tava! Tava, tava! Tava, tava! Tava, tava! Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos no canal. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos no canal. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos no canal. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos no canal. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos no canal. Agora eu vou enxaguar tudo. Enxaguar tudo. Enxaguar bem. Se você usar sabor em pó, galera, acabou e bem, acabou e bem.